Um homem identificado como Cauã Souza dos Santos, mais conhecido como Bactéria, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira, 21 de novembro, por volta das 21 horas, no Conjunto Dom Rufino I, em Parnaíba. Segundo informações, a vítima foi alvejada em via pública e pediu ajuda em um estabelecimento comercial. Ainda conforme as informações, uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e prestou atendimento médico à vítima, que foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem. A polícia militar esteve no local e realizou diligências a fim de capturar o suspeito. As circunstâncias exatas do ocorrido ainda são desconhecidas. Até o momento, o autor da tentativa de homicídio não foi identificado.